Prepare-se para enfrentar a poderosa Yumi! Vem FODENDO! Não! Vazem! Vazem! Vazem daqui! Toma! Toma! Me dá golha! Me dá golha! Vai! Me dá golha, seu gostoso! Venha! Venha! Isso! 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 Hum! Você também! Tome! Você também! Você! Venha! 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 Isso aí! Isso aí! Vem mais! Vem mais! Vem mais! Vem mais! Vem mais aqui! Aqui! Vem mais aqui! Hum! Hum! Que delícia, gente! Nossa! Que Erligame! Que Erligame gostosinho, hein! Hum! Três assistências! Olha! Eles poderiam ter ficado só com aquele Force Blood, né? Mas eles quiseram dar... Kill pra gente, vale! De graça! De graça! Nossa! Nossa! Toma! Nossa! O ADC anda pra frente! Olha que coisa linda, cara! Eu gosto de cara assim, velho! Anda pra frente, velho! Tadinho! Ah! O Yasuo morreu, cara! Viu pra Gang! Tadinho! Trash tá level 2, velho! Se eu tivesse com minhas spells aqui, velho! Eu matava ele, tá ligado, né? Mas, por enquanto, né? Sinistro de jogo aqui, eu tenho que ficar... No... No AFK mesmo, tá ligado? Só sair de vez em quando, assim, ó! Vê se ele gasta alguma coisa aqui... Gastou... Opa! Sabia que tu ia gastar isso, Weber! Vem cá! Pronto! Vou botar um Ward aqui, velho! Ah! Ele andou pra trás! O bom é que eu tô vendo aqui, cara! É que esse Trash aí, velho! Esse Trash inimigo aí! Ele não é daqueles que vem pra frente! Pra dar o... Como é que chama? O esfolar, né? Aquele puxão que ele dá com... Aquele puxão que ele dá com... Em área, assim... E ali, tá ligado? Nossa! Isso é muito roubado quando ele vem pra frente, assim, velho! O cara vem, flash e joga isso! Eu morro, tá ligado? Se eu estiver fora do cara, eu morro! Eu só morro! Só aceito a morte! Não tenho o que eu fazer! Mas... Pelo que eu tô vendo, ele tá dependendo muito do... Do grab dele, velho! Se ele quisesse, ele poderia ter matado a gente aqui várias vezes! Ele comprou bota de mobilidade de primeiro item, cara! Será que ele vem pra cima agora? Vem cá, Trash! Vem cá! Vem cá! Ah, o ADC não deu pra frente! Tem um vôlei ali, ó! Pelo... Que que... Que isso? O cara jogou... Jogou a lanterna pra assustar? Foi isso? Hum... Vamos fazer... Lacris... Lacris negro... Uma vida... Regim de mana... Fiquinha... Poção... É isso! É isso! Agora, eis a questão... Eu vou fazer... Shurelia... Ou eu vou fazer o de cura? Ou eu faço o tanque? Hum... Vamos ver... A gente tem dois tanques! A gente não precisa fazer o tanque, né? Não precisa fazer o tanque! A gente vai ficar a FK... Ah... Hum... Eu acho que vai ser o de cura, velho! Esse aqui, velho! Ou eu faço Shurelia, velho! Tô indeciso! Tô indeciso, cara! Acho que eu vou fazer o de cura mesmo, velho! Nossa! Tomou um daninho aí, bebê! Enquanto tem um aqui, velho! Fudeu! Fudeu, fudeu! Não! Vem cá, Cris! Vem cá! Ai, não! 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 Vocês não vão me matar! Sai! Ah... Aqui eu caí pra Caitlyn, cara! Ainda! Nossa! Safe demais! Cadê o item, cara? Esse aqui, ó! Alô! Alô! Carona! 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 Ah... O cara não deu carona, velho! Carona! O cara não deu carona! O cara não deu carona! Oh my gosh! Nossa, ele vai ficar! Ele pegou uma barricada, velho! Ele tá indo pro top, cara! Ele foi pro top! Safe demais isso aqui, velho! Vou bater nessa torre aqui, velho! Só bater na torre, hein! Bate na torre! Bate na torre! Tem que ter uma pink aqui, velho! Tem que ter uma pink aqui, velho! Vamos lá! Acabou! É isso! De nada! Esse cara... Esse trash correndo que nem filha da puta! Me dá uma agonia, velho! Olha isso! Bora pra cima agora! Vai cá! Oxi! 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 Vai cá! Ai! Ui! Nossa! Doeu! Doeu! Tem que ter um pouquinho? Tô! Tô! Tem que ter um pouquinho de água. Tô! 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 Din, eu te solo, Din. Din, não vem pra cima, Din. Din, eu te solo, Din, não vem pra cima, Din. Ai, cara louco, velho. Eu acho que eu não vou fazer isso, velho. Vou fazer isso aqui. Não, não tá de cura. Isso aqui não precisa, isso aqui vai ser mais necessário, velho. Se eu conseguir usar esse aqui pra tirar a Caitlyn ou alguém de algum stun, velho, vai ser muito bom. E eles tem vários stuns clicáveis, né? Bully Bat, ou até um. Tem o Thresh também, que tem aquele que joga pra cima também. Se bem que jogar pra cima é incalterável, né? Então... Mas dá pra tirar do... do puxão do cara, né, velho? Sai, Seijão, sai. Pelo amor de Deus. Vem que jogar pra cima, velho. Vem que jogar pra cima, velho. Não, eles vêm pra cima ou é uma impressão minha, velho? Não. Não, eles vêm pra cima ou é uma impressão minha, velho? Eu vou sair dela porque ela é louca, velho. Se não ela quer ir para cima dos caras sem mana, sem vida... É isso. Yasuo está com 10 kills, cara. Quando você viu isso na sua partida? Me diga! Pô, esqueci de usar a lente, velho. Sou muito ruim, velho. Pra eu ir pra dizer assim? Assim é claro. Assim é apenas um ativo de água. Coração eれる o que acontece hoje. Não vamos colocar aqui. Obrigado. Vou voltar e relaxar ali. Vem, eu vou restaurar ali. Acabou essa coisa. Música Então é muito feliz. Não em quando eu vou preferir. Olha só querem, não. Tenho mais no próprio. Essa lutinha aqui eu acho muito feia cara, tem muita chance de a gente perder isso aqui. É, a água desse se fodeu ali né? É porta e aço cara. Matei, safe demais cara. Safe demais. Dive aí pô. Dragão. Deixa eu ver, bora. 22 minutos de game velho. Fizeram baron, hum. Fizeram baron cara. Eu só entendi porque ele fez matar crack em vez de arco escudo cara. Eu acho que arco escudo seria melhor. Olha lá, ele é explodido muito fácil velho. E aço. E aqui você fez matar crack em vez de arco escudo cara. Faz esterac. Se não você só some. E aqui você fez matar crack em vez de arco escudo cara. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? vende é sério se ele não fizer o esterac cara, ele só vai morrer que nem bosta, cara, não tem cura minha que adiante, tá ligado porque o time deles também tá muito forte, principalmente o pantheon o pantheon pular nele ele só vai sumir, tá ligado, então não Opa, opa, opa. Aqui, aqui. Bora, Yasso. Aqui, ó. Bora. Caralho, eu joguei muito aqui, ó, velho. Filha da puta. O cara suicida, velho. Meu Deus do céu, velho. O cara tá jogando de mata-kraken, pensando que tá de arco-escudo, velho. Fica se jogando no meio do povo, ó. Caralho. Pelo amor de Deus, velho. O quê? Vem cá, cara. Não me deixa aqui, não. Pelo amor de Deus, velho. Dragão, hein. Dragão, sim, hein. Vou pegar a visão daqui, velho. Ah, caralho. Nem fodendo, cara. Ok. Onde vocês estavam? Eu tava setando visão, e vocês lá na diângula fazendo merda nenhuma. Não. Não. Mas beleza. Beleza. O erro. Foi o mesmo assim. Claro. Beleza. Opa, no mundo. 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 Opa, no mundo.